Quer saber se a Ícaro Express, Ícaro Logística, essa empresa que entrega produtos pra você na sua casa, quer saber se ela é confiável, você vai ter que assistir, porque eu tenho experiências com essa empresa, é isso mesmo. Mas antes, deixe seu like, por favor, isso me ajuda muito, se inscreva no canal. Poxa, eu posto coisas tão maneiras pra vocês aqui, tirando muitas dúvidas e mostrando produtos de primeira linha e até de última linha também, se chegar aqui. Fechou? Curso de edição de vídeo meu, link na descrição, R$147, tá aqui. Beleza, se tiver esse preço ainda, corre lá pra ver. Fechou? Bora pro vídeo. Então galera, eu me deparei com a seguinte situação para comprar na internet, queria comprar uma placa de vídeo de 4 mil e tantos, não, acho que foram 7 mil e poucos reais na época que ela tava. Comprei uma placa de vídeo de 7 mil e 700 reais, mais um monitor de 2 mil e 600 reais na Pichal. Foi na Pichal? Acho que foi na Pichal. Comprei na Pichal. Fui lá, falei, ah, vou usar a Jadlog, né? Tô acostumado. Só que eu me deparei e vi que a Jadlog não estava lá. E quem estava lá era a Ícaro Express e tinha mais uma outra que eu nunca tinha visto, mas a Ícaro eu já tinha visto, mas nunca tinha usado. E o que que acontece? Eu falei, mano, não tem jeito, eu preciso comprar meus negócios. Fui lá, cliquei na Ícaro, tinha 3 dias úteis, 3 dias úteis pra eles entregarem o produto para moar, beleza? E daí eu falei, ah, tá bom, beleza, vai entregar o produto pra mim e tal, vai chegar. Só que eu falei, mano, eu vou no site da Ícaro primeiro, eu vou no site da Ícaro primeiro pra ver se negócio é bom. E daí, beleza, fui no site, achei ele meio lento, meio devagar. Tem ali, é um site que você vê que é um site confiável e tal, mas na hora de colocar rastreio ali, achei meio dificultoso. Mas falei, mano, vi que tem rastreio, eu vou comprar na Ícaro Express. Não, na Pichal e pedi pra Ícaro entregar pra mim minha parada, mano, 10 pau de produto, velho. E daí, o que aconteceu? Fui, comprei, paguei no boleto lá, não sei o que eu fiz, paguei no Pix, no boleto, e fechou. E aí, a Pichal, no e-mail, já vinha a Pichal atualizando, compra aprovada, tá em separação, é uma coisa muito ruim, a Pichal não tá mandando nota fiscal no e-mail, tô tendo que chegar aqui em casa, tirar a foto e colocar no Google Drive, porque os caras não tão, eu tenho que abrir ticket e falar, você pode mandar nota fiscal? Uma coisa, vou fazer até um vídeo sobre isso. E, beleza, aí no site da Pichal, qualquer alteração que tava tendo no primeiro dia, que foi o dia da aprovação da compra, era no site da Pichal. Aí eu falei, bom, vou esperar o produto ser coletado pela transportadora pra eu ir no site da Ícaro, ou no aplicativo, que eles têm um aplicativo também, pra começar a rastrear minha remessa, né, que a galera chama assim, né, remessa, encomenda, produto e tudo mais. Dito efeito, comecei a checar os e-mails e tava lá, coletado pela transportadora. E, quando eu fui ver no site da Ícaro Express, colocava lá o meu CPF, alguns dados lá, e nada. E não tinha, não dava. E aí, tipo, isso que eu falei, nada, é, o site nem funcionava. Parou de funcionar o negócio da, pra você verificar a sua remessa, colocando os seus dados e tal. Parou de funcionar. Aí eu falei, primeiro dia passou, segundo dia passou, nada do site funcionar da Ícaro. Falei, pô, saudade da Jadlog, né. Os caras, na Jadlog, os caras colocam assim, ah, eu sou produto, ele parou pra tomar um café em Minas Gerais, foi no banheiro ali no Rio de Janeiro, deu uma descansadinha no hotel, aqui na entrada de São Paulo, e amanhã tá com você, Jadlog, os caras é monstros, assim. Aqui em São Paulo, pelo menos, é onde eu moro. E daí, segundo dia, nada. Eu falei, bom, eu não vou me desesperar. Eu vou ver o que tá acontecendo, né. Tem mais um dia, que eles falaram que vão chegar em três dias, o terceiro dia ainda não chegou. E aí, no terceiro dia, na parte da manhã, nada. Na parte da tarde, nada. Quando chegou na parte da noite, né, da tarde pra noite, o produto chegou, meu parceiro. Chegou lá, monitorou, tá, e pá, não sei o que lá. E falei, pô, mas chegou. Só que eu monitorei tudo pelo site da Pichal. A Pichal falava, eu não sei, vou colocar aí pra vocês, o site da Pichal mostrando onde é que tava, tava em trânsito, saiu pra entrega, e sei lá o quê. Eu achei uma experiência ruim, porque eu gosto, eu realmente gosto. Tudo não eu, todo mundo que compra na internet, que não vai até a loja pegar o produto, falar, é esse que eu quero, toma o dinheiro, vou levar, estou vendo o meu produto, até eu chegar na minha casa e ser feliz com o meu produto que eu comprei. Mas não é assim que acontece quando você pede o frete pela Ícaro. A não ser que depois desse vídeo, o site de rastreio volte ao normal, porque tem muita empresa também, que eu depois vou fazer vídeo também, da Vex, se você quer saber sobre, ah, eu quero comprar na Kabum, e a Vex entrega em dois dias pra quem mora em São Paulo. Já já vou fazer um vídeo dele também. e daí você, enfim. Mas, eu falei, bom, comprei uma vez só pela Ícaro Express, chegou no prazo de um a três dias, e mais, eu ficava assim, perdidaço. Eu falei, mano, será que meu produto tá vindo? Onde será que ele tá? Será que deu algum problema? Você entendeu? Mas, é aquilo que eu falei, o site da Pichal mostrava se tava em trânsito, se saiu pra entrega, e aí esse da Ícaro, foi o mais engraçado do que eu tava na porta da minha casa, e eu tava indo pra sair, era na hora do almoço, meio-dia, o cara parou assim, e eu falei, é da Ícaro? Ele falou, é, é o Felipe? Eu falei, sou, toma aqui seu produto, foi, me dá. Aí eu falei, pô, aí, poxa, chegou lá, pra mim. Ah, é, eu falei que era na parte da noite, não, foi na parte da tarde. Meio-dia, foi meio-dia, da noite foi a empresa. E daí eu falei, pô, cara, pelo menos chegou, né? Ele veio lá na Fiorina ali, entregar pra mim e tudo mais. E assim, a minha experiência com a... com a Ícaro, ela foi de muita dúvida, muita incerteza, mas o prazo foi cumprido, não passou um dia a mais, nem um dia a menos, três dias úteis, estava entregue o produto. Entendeu? E você, você já comprou pela Ícaro? Tá com medo de comprar? Cara, se desse problema, eu ia ter que entrar no site dos caras e falar, putz, meu, e agora? Eu vou ter que... tentar ligar pra alguém. Nossa, eu não sei dizer. Porque se o... Ah, eu falei com eles no Instagram. Eu falei com eles no Instagram, eles falaram, ah, o nosso site tá passando por uma manutenção nessa área aí. Aí eu falei, mano, tomara que esteja passando por uma manutenção mesmo, né, velho? Tomara que esteja passando por uma manutenção, que se não, se for só assim, é osso, né, velho? E daí... Se desse problema, eu vou falar, pô, e agora? Aonde? Com quem que eu vou recorrer? Vai demorar mais 40 dias pra eu receber o produto? Não é legal isso. Não é legal isso, tá? Eu já fiz vídeo da Jadlog aqui e ela é sensacional, cara. Tem o contato dos motoristas, tem o contato de dois, três motoristas do escritório que fica na região aqui de Guarulhos e tal, São Paulo. Posso ligar lá e falar, ah, tá aqui sim, amanhã tá aí. Mano, é tipo, você não tá com o seu produto, mas você vê, né? Então, as empresas de frete estão crescendo muito, né? A compra pela internet tá voando. Então, eu acho que eu preciso dar uma dica pro pessoal da Ícaro. É isso, mas investe nessa parte de rastreio, porque isso tranquiliza o consumidor e diminui o índice de reclamação reclamação ali no Reclame Aqui ou de estresse na internet, Instagram, YouTube e tudo mais. Fechou? É isso, cara. E aí? Compraria? A minha camada chegou. Não rastriei, mas chegou. Você compraria? Mano, até o AliExpress, velho, o bagulho vem da China, mano. Eu vou falar aqui. O bagulho vem da China e você vê lá, chegou em Hong Kong, tá, tá, sei lá, em Portugal, o bagulho, você tá em uma cidade do Cabo, tá em Recife, tá vindo, tá em Curitiba, tá não sei aonde, mano, até o produto que vem da China, velho. Tudo bem que a estrutura dos caras são gigantescos, os caras têm, se conversa e tal, e essas empresas de frete, elas estão, né, emergindo, né, saindo do anonimato e indo pro mundo do mainstream, das entregas. mas é isso, fica aqui, é, infelizmente, se não tiver mais nenhum outro produto, nenhuma empresa de frete lá na Pichal, eu vou ter que escolher a Ícaro de novo, né, eu vi que entrega, mas, com aquele receio, né, mas, tudo se resolve, o código de defesa do consumidor tá aí pra gente utilizar, beleza, então, fica aqui, toda a minha experiência aqui, o que que você tá com dúvida a respeito disso, da Ícaro, faz um comentário aqui embaixo que eu te respondo, eu tento responder todos os comentários de todos os vídeos desse canal, eu e a Manuela, a gente para pra responder, fechou? É isso, se você quer aprender a editar vídeos, ser um editor profissional, ter os seus próprios clientes, você pode clicar no primeiro link da descrição que vai levar pra página de venda do meu curso, que por enquanto está por 147 reais, você pode adquirir e as aulas já estão gravadas, você só entra, faz o login, assiste, e lá, e você aprende todos os passos, sou eu, tô lá ensinando você a editar vídeos pelo PC, pelo celular, mexer com luz, mexer com câmera e captar áudio, tudo mais, e é isso, fechou? Vamos jogar um arzonezinho, Rebirth Island, segue lá na Booyah, Twitch, Facebook, Pirulito Games, fechou? Valeu! A centésima vitória chegou! asbrs. E aí asbrap asb 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri